O que é que o torcedor já pode esperar aí do Nauta, que vai começar o Pernambucano? Pode esperar a nossa equipe, com uma identidade já, com uma cara, com comprometimento, competitividade, muita dedicação e vontade de fazer as coisas acontecerem. Muito diferente do ano passado? Acho que não, acho que a base foi mantida também do ano passado, com as peças que chegaram aí, a gente está tentando se adaptar e se entrosar o mais rápido possível, então o torcedor pode esperar bastante, pode vir bastante otimista, porque a gente também está assim esse ano. Bergson, o Clássico mudou de data, saiu do domingo para a segunda, como é que vai ser aí para vocês jogar numa segunda-feira um Clássico estreia do Campeonato Pernambucano? A gente ficou sabendo ontem, né, essa notícia, acho que não temos escolha, né, não temos opção, então jogar na segunda-feira é um fato novo para a gente, mas a gente não se apega muito a data, não se apega muito a dia, até porque para a gente não tem final de semana, não tem feriado, então segunda-feira é dia de trabalhar. Faz muda alguma coisa na preparação? Muda, a gente ganha um dia a mais para treinar, no domingo a gente vai estar se preparando e para estar encarando eles na segunda-feira de corpo em alma, 100%. Bergson, ano passado, Nautico bateu na trave na Série B, fez uma boa Série B, faltou pouco. E no final do ano tinha muitas incertezas com relação à nova diretoria, se o Dalpozo permanecia ou não. Nesse início de ano, está até se saindo algo a mais do que você esperava, diante de tantas incertezas que estavam no final do ano passado, o Nautico conseguiu manter a base, está pagando alguns débitos que tinha com vocês. Surpreende esse início de temporada? Ah, é bom manter uma base de um grupo que já se conhece, né. A gente está praticamente montando uma família aqui, não sei como os outros companheiros, a gente já falou isso aqui outras vezes, que um grupo unido, um vestiário fechado, isso ganha título, né. Então, a gente terminar o ano com uma base já que a gente já se conhecia, com as peças que estão chegando de caráter também, acho que a gente tem tudo para colher coisa boa. Então, como eu falei antes ali, eu estou bastante otimista esse ano, acho que o torcedor já pode começar o ano acreditando, porque esse ano vai ser diferente, não podemos botar incerteza na nossa cabeça. A gente tem que ter convicção, tem que ter trabalho, tem que ter empenho, e isso não está faltando. Então, a gente começa o ano, vamos começar o ano, se Deus quiser, com o pé direito, e almejar e buscar coisa boa esse ano.